Vem em nossos rádios e em nossas famílias. Viva nosso Senhor Jesus Cristo, o aluno do mundo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sai a todas as perigas. E ensina a minha santidade, que é amar somente a Ti. Pois Senhor é o bem maior, a minha aprendi. Sente-me, meus queridos irmãos. Antes de seis horas e um... Vem, vem, vim. Vem, vim.